Música Deixa, Paulinho Canta Canta que vai Música É rapaziada, hoje Nós estamos aqui Naquela pistinha, mano Essa pista é um paraíso pro grau, mano Aqui é top, hein, velho Eu gosto de vir aqui pra caramba, eu já gravei uns vídeos Pra vocês, hoje eu tô aqui Com a minha bike, ó Que coisa linda, fi, paisagem lá Atrás e a braba aqui, ó Hoje, quero mandar só aquele Suicidão malado Fala galera, canal Amigos da Vila na Área Beleza, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No canal aqui, mano E rapaziada, hoje Eu vou lançar só aquele Suicidão top, mano Eu acho, né, mano Quando eu tava descendo ali, saiu só um suicida manco, né, mano É o meu primeiro suicida que eu dei aí no começo do vídeo E eu saio meio errado aí, né, mano É igual start, manca, né Toma, seu voga Então hoje, mano Eu quero trazer aquele suicidão malado pra vocês Tá ligado que eu aprendi o suicida aí Esse tempo aqui no canal, eu mostrei pra vocês E eu falei que eu queria vir numa rodovia Que tivesse uma descida, né, mano Pra pegar embalo e o suicida sair lindo demais E hoje eu tô aqui nesse paraíso aqui Que é a rodovia da torre aqui, mano Eu falo rodovia da torre porque tem aquela torre lá atrás E eu curto demais vir pra cá Dar uns grauzão de bike, mano E não passa carro direito, tá ligado? Vocês tão vendo, ó Passou um carro agora Vai passar outro carro agora de novo, ó E não passa carro direito, tá ligado? Olha lá, ó Aqui já não tá passando mais carro, ó Subindo ali também não passa carro Então aqui é um lugar meio que perfeito, assim Pra você lançar um grauzão Ainda mais fim de semana Que não passa carro direito, né? Nem passa carro direito Então é isso, rapaziada Eu vou subir ali, ó E vou descer no suicida, mano Eu quero lançar aquele suicida malado hoje E dão com os dois pezão no banco Que só deixar ela vir E só curtir a brisa, né, mano? Que esse lugar aqui eu curto demais, mano Esse lugar podia ser a minha rua do grau aqui, mano Pena que é rodovia pública, né, mano? Não pode ficar invadindo os bagulhos assim Pra ele ficar empinando, né? Cameraman, dá um salve aí, cameraman Fernandinho aqui, o parceiro meu Vai ser nosso câmera aqui hoje O Gordola, o Gordola Só dá trabalho, mano Tava lá na casa do caralho Chegou agora, rapaziada Só dá trabalho Aí, ó A gente vai esperar A gente espera esses carros passarem Depois nós sobe lá e dá uns grauzão Você quer pegar uns grau eu Descendo, sei, juntos? Depois você fica parado E pega só os parados Pega um acompanhando Aí depois você para aqui E só grava uns parados Então o Fernandinho vai pegar a cole Cole dele não, né? Pegou a cole do irmão dele Do Lietz Ô Lietz, a sua cole tá aqui, ó Pagou dezão por mão dele Pra pegar a bike emprestada Pra vir ajudar nós aqui Fortalecendo nos vídeos aqui, mano Então é isso, rapaziada Vou pegar a minha bike aqui O Fernandinho vai me acompanhando ali Vai ser nosso cameraman aqui hoje E ele vai pegar uns takezona Descendo do suicida, mano Que aqui essa rua é malada demais, mano Então, marcha, mano O banco já tá no grau aqui, ó Daquele jeito Só vamos subir então Depois pegar descendo Ó os grauzão de cole Se o Lietz eu ver O Lietz fica doido Ó lá Aí, rapaziada Já tamo aqui em cima, ó Vamos pegar descendo agora Que da hora, véi Desce o Dono Nervo Dá pra mais descer ali agora Torre aqui, ó Marcha Onde? E assim, qual que vinte? O Lietz Ali E aí Achei que ia ser mais fácil, mano. É que eu comecei a mandar na reta, na reta vai que vai devagar. Eu peguei agora a nossa rodovia, mano, desse dona. Dá mais medo, parece, velho. Vai que tá a milhão embalada. Na hora que você puxa, parece que vai que vai cair pro lado. Mas vamos dando um treino aqui. Logo, logo, nós tá craque igual o Jão. Você é louco, velho. O bagulho dá medo, a adrenalina é monstro, velho. O medo de você puxar e o bagulho cair, mas vou pegando a manha da pista aqui agora. Bora lá então, rapaziada. Metei uma arte aqui, agora o câmera vai ficar parado. E eu vou subir e descer, subir e descer pra nós pegar a manha da pista pra nós mandar mandando. Porque eu ainda não acostumei com essa pista aqui, mano. Igual eu falei pra vocês, na reta pra mim é melhor. Foi? Bora então, espera a salva. Rapaziada, só visão, espera. Deixa eu ir na põe outra. Agora foi. Vamos ver, moleque. Vou ver, moleque. Vou ver, moleque. Vou ver, moleque. Tchau, tchau. . 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 De KM De KM que fala E aí Galinho Cansou Galinho Ô louco Olha aí gente Um boi mascando Olha só Olha o carro gordão Sai daí Caralho É KM que fala Toma o menino Como é que é bravo Gente hoje parece que o movimento de caminhão Carreta e carro Que hoje tá muito Geralmente não passa muito Mas hoje Tem muito É por isso que Não está demorando pra gravar Hoje aí fica ruim Complicado Não pode Não dá B.O. Vai subir lá de novo De KM que fala Vai logo Olha lá Como o menino tá vindo Três palmas de língua pra fora Morreu Colocar a câmera no peito Agora Pegar o suporte Colocar a câmera no peito Fazer uma imagem no peito Pra vocês verem Agora só o guidão da bike Ó Aí água Aí rapaziada Vamos pegar subindo aqui Agora eu tô com o suporte no peito Vou pegar umas imagens pra vocês No peito agora Mano Vamos ver se fica massa Bora meter marcha aqui Subir tudo de novo Mano Cê é louco Mó caminhada subir isso aqui Mas é da hora Mano Na hora de descer A adrenalina é É única Cê é louco Mano Vamos subir então Rapidão Pegar descendo Pra vocês verem Mano Esse aqui é um paraíso Mano Por que que eu não queria ter Uma pista dessa aqui Na cidade Desce dona nervosa Pra pegar de KM Não dá Ó minha marcha Passando sozinha Desregulada Pegar descendo agora Ó o solzão Que bonito Mano Cê é louco Mano Aqui é um paraíso demais Vixe a chuva vindo lá Eu acho Agora lá Ó Você é louco Cê é louco Cê é doido Mano Pode é subir Só Cansei Tentei gravar aqui Com a câmera no peito Rapaziada Mas acho que não vai dar certo Não A câmera não fica posicionada De um jeito da hora O suporte meu Aqui É mais para gravar uns grauzinhos Sem ser o suicida Suicida já Cê fica em pé na bike A câmera fica posicionada Para baixo Então não dá para Ajeitar ele assim Uma posição da hora Deixar a câmera gravando Aqui mesmo Vamos dar uns grauzinhos Para pegar mais umas imagens Aqui para vocês E marcha Não vai dar para colocar A câmera no peito Não vai ficar ruim Para vocês Verem aí o grauzinho Não vai dar para E aí Não vai dar para A câmera não vai dar E aí Não vai dar para Manda um grauzão na subida Vem galinha Vai Paulete Vai Paulete De KM que fala Olha a boca Aí Paulete Rapaziada, vocês viram então um pouquinho do nosso treino aqui na rodovia? Igual eu falei para vocês, tem que acostumar com a rodovia que eu não venho para cá direto E a rodovia fica um pouco longe da cidade, não dá para vir para cá direto para ficar treinando aqui direto A rodovia é boa para caramba, ela tem que pegar a malícia dela que tem algumas partes ruins e outras partes boas Mas tem que pegar o jeito da rodovia aí, a parte caro só Espero que vocês tenham curtido o videozinho aí, deixa o like se você gostou, se inscreve aqui no canal que estamos rumo a 4k aqui no canal Então já se inscreve enquanto você vai estar fortalecendo mais grandão Se inscreve e ativa o sininho Ativa o sininho de notificação aí também para estar fortalecendo mais para você não perder nem o video E toda semana tem videozão novo aqui E você tem que curtir Vai lá no Instagram do Gordola também lá e posta algumas merda lá É, perda de seu É isso então rapaziada, é nóis, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí